Catarina tem uma expertise muito grande na captação de recursos para investimentos em segurança. Como é que você avalia nesse cenário o papel dos bons projetos que podem ser feitos, encaminhados, por exemplo, a um organismo como a Senasp, que é a Secretaria Nacional. Como é que você vê a efetividade disso? Sidney, são muitas coisas, né? É assim, por muitas vezes eu me emocionei muito dentro da minha profissão como delegada. Porque apesar de você ter que manter uma distância, você policial, você delegado de polícia, você tem que manter uma determinada, você tem que até um determinado ponto ser frio nas suas investigações. Você não pode se envolver emocionalmente. Mas em determinados casos é impossível você conseguir isso. Então, muitas vezes a gente se emocionou com casos, com mães que chegavam na delegacia chorando ou porque perderam seus filhos ou porque seus filhos estavam presos. Uma vez eu ouvi de uma mãe, ela disse a seguinte, eu atendi ela, né? O filho dela estava preso e ela chorando me disse assim, doutora, eu sei que meu filho errou. Eu sei que meu filho é bandido. Ela usou esse termo, né? Eu sei que meu filho é bandido. Mas eu sou mãe. Quando a gente tem um filho, doutora, a gente não sabe. Quando a gente engravida e tem um filho, a gente ama o filho. A gente não sabe o que ele vai ser. Se ele vai ser um doutor, se ele vai ser um bandido. Mas o amor é o mesmo. E é verdade. É verdade. Então, assim, isso me tocou profundamente. Profundamente. Naquele momento. Porque eu também sou mãe. Então, eu sei o que aquela mãe, ela estava sentindo naquele momento de ver o filho preso. Ela sabia que ele errou. Ela chamou ele de bandido. Mas, pra ela, ele é o filho dela. E ela estaria ali com ele pra tudo, né? E aí eu disse a ela, realmente. E eu vou dizer uma coisa assim, ora, no dia que nem a mãe der a mão ao filho que está aqui preso, é porque realmente o mundo está perdido. Porque a fila de visitantes, 90% é de mãe. Dos presídios, nas delegacias, são as mães. Então, assim, essa minha visão social, ela sempre gritou muito alto. Sempre, sempre. Então, assim, se eu estava em uma delegacia, eu procurava saber sempre qual era o... E o município, por exemplo. O que é que... Qual é a vocação econômica desse município? Por que é que tal crime ou tal crime acontece mais aqui? Por que a violência doméstica aqui é tão alta? Ou por que o tráfico de drogas aqui é tão alto? O que é que leva a isso? Então, eu sempre tive essa curiosidade de estudar aquele fenômeno pra tentar agir da melhor forma. E não apenas instaurar inquérito, pedir prisão e acabou. Na pandemia, por exemplo. Doeu muito em nós, policiais, delegados de polícia, servidores públicos, ver a situação dos ambulantes, dos autônomos, das pessoas que tinham a necessidade de que o mundo girasse, de que o mundo estivesse vivo pra que ele pudesse comer. Então, assim, se todo mundo tá trancado dentro de casa, como é que fica o vendedor de coco? Como é que fica o vendedor ambulante que vive vendendo sua verdurinha na feira? E aí, eu não sei se vocês lembram que teve uma cena onde ambulantes, eles foram pegos porque não podia, né? E realmente, a ordem era fechar tudo, porque era uma questão de saúde pública. Porque você tinha que pensar. Ou morre de covid porque não existia nenhuma perspectiva, uma doença nova, ninguém sabia como é que aquilo funcionava, né? No início foi uma loucura, realmente. Eu nunca pensei viver isso na minha vida. Ou abre comércio, se abre comércio, né? O governador Belivaldo Chagas, ele gosta de falar isso. Se abre comércio, o governador era assassino, errado. Se fecha comércio, as pessoas morrem de fome. E aí, os ambulantes, eles foram pegos, e aí as banquinhas deles, as frutas caindo, e eles, né, revoltados com aquilo, resistindo. E um amigo meu, um colega, né? Eu, delegada geral, ele, coordenador adjunto do interior, Fábio Pereira, me procurou com essas imagens que eu não tinha visto. Doutora, vamos fazer alguma coisa? Veja isso aqui. E naquele momento, né, nós tivemos a ideia, ele levou pra mim, de pedir, de arrecadar alimentos junto à sociedade, junto aos policiais, aos nossos colegas. Fazer uma grande arrecadação de alimentos, para distribuir cestas básicas para essas pessoas, esses ambulantes. E aí, nós começamos a fazer cadastros deles. O vendedor de coco lá do mercado, o vendedor de fruta, de verdura, a cabeleleira que estava fechada, né? Aquelas, os pequenos, né, os pequenos ambulantes, as pessoas que mais sofreram com isso. Nós começamos a fazer o cadastro, e a solicitar, e a pedir cestas básicas, ou qualquer alimento não perecível, para que a gente pudesse doar. A polícia, em peso, em peso, né? Você vê como é o coração humano, né? Nós vivemos combatendo o crime. Para a sociedade, nós somos duros. Nós somos duros. A polícia é dura. Não, a polícia tem coração. Os policiais têm coração. Nós somos sensíveis também. E todos, porque eu dizia assim, gente, nós somos servidores públicos. Nossos salários estão sendo pagos, graças a Deus, e a Belivaldo Chagas, dentro do mês. Então, vamos ajudar? Vamos ajudar? A gente não está sentindo tanto, porque nós estamos em casa, né? E eu ouvi alguém dizendo, o barco. Ah, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo no mesmo barco. Ledo engano, né? Triste engano. A tempestade era a mesma. Agora, o barco era diferente. O meu barco era um, o barco daquele ambulante era outro. O meu barco podia suportar a tempestade, o dele não. Ia naufragar. Então, a gente tinha que ajudar. E aí, a polícia toda foi muito solidária. E a população sergipana também, aracajuana. Nós fomos para as redes sociais pedir, nós fomos para a televisão pedir. Nove toneladas de alimentos foram distribuídas, arrecadadas. E o mais lindo, Sidney, disso tudo, é você ver. A gente, para humanizar mesmo a polícia, o que a gente fez? Essas textas básicas, elas eram distribuídas nos endereços das pessoas cadastradas. Aquelas pessoas que ligavam, que diziam a situação, a gente ia cadastrando. Para não fazer tumulto, não é fila, não podia ter aglomeração. Quem entregar? Os policiais. Na viatura da polícia, com o fardamento da polícia, caracterizados. Teve policial de chegar na minha sala chorando, me contando, emocionado. Chorando. Você vê aqueles homões, né? Tudo grandão. Chorando. De ver que a pessoa recebia, tomava aquele susto quando via, porque não acreditava que ia receber. A cesta básica ali. A polícia fazendo isso, entregando. E a pessoa mostrando, não tinha nada para dar meus filhos hoje. E abrir os armários, não ter nada. E chegar comida naquele momento ali. Então, nós fizemos isso por quatro meses, praticamente, com essas pessoas. E conseguimos manter. Então, assim, foi muito bonito de ver. E aí, eu me pergunto. E pergunto a você, foi Catarina Feitosa? Não. Não foi Catarina Feitosa. Foi toda a polícia civil, todos nós de mãos dadas. A gente conseguiu. Porque juntos, nós somos mais fortes. Uma voz sozinha é uma voz. Mas quando tem um coro, ela chega mais longe. Então, eu fico muito orgulhosa de poder estar à frente, de ter estado à frente da polícia civil por oito anos. Dirigindo, orientando, guiando esse barco, desses homens e mulheres tão valorosos para Sergipe.